Alma Minha Gentil e viveu cá na terra sempre triste repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste se lá no assento etéreo onde souiste memória desta vida se consente não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus dão por vista não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus dão por vista e saberes que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou a mágoa sem remédio de perderte roga a Deus que teus anos encurtou tão cedo de cá me leva a ver-te tão cedo dos meus olhos te levou não te esqueça daquele amor não te esqueça daquele amor